NUM GRÃO DE TRIGO Quanto no eirado o trigo sofrerá Pelo malho batido num terreiro Um dia inteiro E um dia inteiro sem piedade Coitadinho, rodado pela grade Depois a tulha celular A escuridão sem ar Depois, depois ao negra sorte Entre rochedos, triturado até à morte Ó pedra dos moinhos, mal sabéis o que fazeis Quantos milhões de crimes por minuto Pedras de coração ferrenho e bruto E as águas da levada vão cantando Enquanto as pedras duras vão matando E a moleirinha alegre também canta E ria a água E ria o sol E ria a planta Enfarinhada a branca moleirinha É o pó de cemitério essa farinha Loiro trigo inocente Cuja morte horrorosa ninguém sente Não pareceu que não está Amém. 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 Amém.